E agora eu vou ensinar pra vocês um truque pra deixar sua lixeira bem cheirosa por até 30 dias. Então, pra isso, eu vou utilizar um absorvente. É isso mesmo, pessoal. Vou utilizar o absorvente e vou ensinar pra vocês um truque bem legal pra você fazer aí na sua casa. Aqui, eu já cortei o absorvente no meio, porque eu já utilizei a outra metade, tá? Então, você vai cortar o absorvente em quatro partes, se for inteiro. Aqui, no caso, como eu tenho metade, eu vou cortar somente em dois pedaços. Vou também retirar a aba dele. Esse daqui é com aba, tá? Se for sem aba, não precisa cortar essa parte aqui. E vou adicionar nele um pouquinho de desinfetante. Você também pode utilizar um aromatizador de ambientes ou o próprio koala, tá? Que tem um cheirinho bem gostoso, ó. A gente vai adicionar aqui. Vai retirar aquela película que faz grudar o absorvente aqui de trás. E vai colocar no fundo da nossa lixeira. Desse jeito aqui, ó. Vamos grudar aqui. E, em seguida, eu vou vir e vou colocar o saquinho normalmente do lixeiro. Fazendo isso daqui, vocês vão ver que a lixeira vai ficar bem cheirosa. Não vai mais exalar aquele cheiro ruim. Depois de colocar o saquinho já no lixeiro, eu vou pegar a outra parte do absorvente. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Vou também retirar a embalagenzinha de trás, que faz grudar. E essa parte aqui, pessoal, eu vou colar na tampa. Desse jeito aqui, ó. Fazendo isso, toda vez que você abrir o lixeiro pra jogar um papel higiênico dentro, ele vai exalar o cheirinho do desinfetante. E o seu banheiro vai ficar perfumado por até um mês. E o bom dessa dica, pessoal, é que vocês podem fazer tanto na lixeira do banheiro, quanto também em outras lixeiras da casa. Inclusive, a lixeira da cozinha, que atrai bastante mosca. Espero que vocês tenham gostado dessa dica bem fácil e bem simples. Não esquece de deixar o seu like se você gostou pra apoiar o canal. E até a próxima dica aqui do canal.